Oi gente, sou a Lissi Barra do Terrares e Suculentas e hoje vamos falar sobre uma suculenta perfeita para ter dentro de casa. Ela é popularmente conhecida como aloe aristata e é uma das minhas preferidas para colocar em terrários ou arranjos com suculentas que vão ficar dentro de casa sem a incidência do sol direta. Sem sol ela não perde o formato natural, ela continua crescendo em roseta e se adapta super bem. Ela é verde escura e tem as pontinhas bem macias com essas pintinhas brancas. Aí muita gente pergunta, mas ela pode ficar no sol? Pode plantar no jardim? Pode sim, desde que sejam mudas maiores e vocês façam uma adaptação com o sol antes de colocar no jardim. Então, vocês vão acostumando ela com o sol e aumentando o tempo aos poucos. E as mudas, como que faz? Ela é muito fácil de se propagar, gente. Essa aqui está dentro de casa já tem mais de um ano e ela nasce em brotos laterais. Essa aqui é uma outra plantinha, um seda, não vocês desconsiderem, mas vão nascendo brotinhos laterais e aí quando eles conseguem sobreviver sozinhos é só separar. Da folhinha eu nunca consegui fazer, então sempre por brotos laterais. Eu vou deixar um link aqui de um vídeo que eu ensino como separar as mudinhas. Fertilização. Depois que já tem um ano e meio substrato, aí vocês podem começar a fertilizar. Uma vez, duas vezes na primavera e uma vez no verão é suficiente para suculentas. Pode usar um NPK 10-10-10 bem diluído em água. E as regas é como das outras suculentas. Só precisa de um intervalo entre as regas. Secou totalmente, pode regar. Como ela cresce rápido, gente, principalmente se ela tiver bastante luminosidade, o substrato seca bem rápido. Então, vocês fiquem de olho. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aqui no canal e me acompanhem lá no Instagram, Terrarios e Suculentas.